Eu até ponho Yon e... Yumi. Yumi é homem de Lux Yumi. Lux é bom para estar de lado longe. Não é mal. E Yumi é sempre boa. Também de Yumi sim. Não é garantido de teres que pôr. Porque ela até é bem boa. Agora Yon. Eu acho que não é necessário Yon. Qual é que são as outras coisas de Yon? Yon necessita mais o quê? Academia. Mas também Academia, Yon. Yon é Challenger. Challenger. Tu não tens nenhum Challenger. Não achas que ganha benefício com isso? Não. A não sei que apareçam, mas quem é que eu vou dar para compensar Inter. A não ser que ganha Tom. E a minha é garantido. Pega Lux. Lux também é bom. É HW. É isso ou... Vou... Enchant... Tirar-me cá a ver. Ok. Tipo... Tirar o jogo... Não... 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 Está este gajo aqui... Bem... É uma opção. Fazer... Fazer isso. Vai ver o que se calha, né? É... Mas acho que o meio seria muito bom. Qualquer maneira. Oh... Deixe chaco se quiseres. Deixe. 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 Isso é um monte de armoço. E um passe aqui, 20 para fora. São 2, para baixo. São 2, para baixo. São 2. São 2. São 2, para baixo. Estou com a ponta? Estou em espaço com a ponta. Está no meio, estou bem. Isto é um caça. Esses acima da USP Vamos agora, a gente vai ver aqui Eu estou aqui Eu só queria fazer a USP Parece a parte mesmo? A USP Eeeeee A Sunfire é boa, eu liguei, por quê? Para onde é isso? Até tipo conto, a partir da quinta ponta, a Sunfire já não me lembro. Mas, a não sei o tempo, olha, já calhou de cima. Ok, agora eu vou para a Sunfire. Olha o McQueen! Já há um caralho, eu já tenho a finalização. E até o que eu já disse. Já me apareceu Ione, mais que uma vez até. Só para ver, nos contos anteriores, a noite da canteira não apareceu nada. E vai até me aparecer várias vezes. Tipo depressing. É melhor porque pode ser três vezes. Muito bem, quer fazer Infinity para a minha carta. E se conseguir fazer Infinity também para o Talon, era Divinólogo. Vamos lá. Agora aqui, vai até o que isso vai acontecer. 30, left 2 plus, guard, opens Onto, pressed, onto, left, 2 minus A man can't even cut them there 4, left 3, onto, pressed, closed Left 2 minus Onto, right 3 If he needs to jump Ok, ele tem que estar com ele Ok, ele tem que estar com ele O que é que ele tem que estar com ele A man can't see that 60, right 3 On to jump, through water, left 4 Closed, left 2 50, caution, right 1 plus In turn, left 2 plus Onto, right 1 minus Don't cut, opens In turn, left 3 minus Red on, closed In turn, right 5 Onto, left 1 minus In turn, right 3 minus Open, hold I can't see if he can't catch that Onto, left 1, into, right 4 Onto, left 1, into, right 4 Onto, down 2, turn, turn right Don't cut Nice I think, uh Down 2, right 5 Onto, right 3 minus Inside, crest Onto, left 3 minus Short Onto, right 3 Onto, right 3 Onto, left, left Can't be on the other 4, right 3 minus Short Into, left 2 plus Closed Long 4, right 4 Onto, left, left Into, crest Into, left 2 Long Core Okay,ります Select, left, right Ok, hört I can't see if he can't catch that Turn right, right 3 Traced In turn, right 3 Close Right, left 1 minus 4, flat right Ok, ahí 3 6, 3, right Hasn't been 5,000 5,000 On 2, right 4 minus On 2, crest 5,000 3 minus Into, 5,000 5,000 Hold 3, para a esquerda. Estão animados na imagem, hench courtroom? Não, isso é ruim, a gente vai ser focar a frente, tem que dar uma coisa. Pode perceptionar o meu nome. Que é a voz dele? Vamos guardar o rebellão. 2, para a esquerda. Não. Onto left 1 plus. Closed. Onto right 4. 50. Caution. Brake. Right 3 minus. Jump. Into left 5. Onto right 3 minus. Closed. Into left 2. Short. Onto jump. 4. Left 5. Onto caution. Junction. 1. Right 1. Short. Onto left 1. Short. Into right 3 plus. Onto jump. O que é isso? O que é isso? 30. Right 2. Into left 2. Short. Into right 1 plus. Ele também tem o segurador que... O que é mais? Aí tem que trabalhar muito. Ele matou um gaste para a vez. 30. Right 2. Into left 2. Short. Into right 1 plus. Onto left 1. O que é isso? O que é isso? 4. Left 1 plus. Onto right 4. Onto press. Into danger. Right 2. Closed. Into left 1. O que é isso? 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 Doce é isso agora. O que é isso? Right 2, short, into left 1.2, right 2, minus, and finished. Irrita, novamente. Ah, pfff... Parece que eu vou estar bem fortes. Isto é bom, muito bom, muito bom! Muito bom! Sabes quem? Ah, Kali! Vai girar a Kali de sempre. Ah, ah, ah! O que é essa batera, Kali? Aquela K, mas... Aquela K está até nível 3. Ela é boa. Ei, mano, sei que ela está nível 3. Sim, se é só ela 3, era GG. Mas... Gm está matando. Ok, precisas só mais 3 campos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Qualquer outra parte. Partiu, mais bright. Entremundo... clarification. Entremundo... Contactos... Sim, posso ver que sou o que você quer. Vai! Eu sei o que é o terceiro. Eu acho que temos mais um que a gente não está no meu lugar. Não está no meu lugar. Eu acho que é o que você te dá uma das duas. Você deve dar uma das duas para o primeiro? Sim. 4, right, 3, into, left, 3, into, right, 2, 4, left, 2, into, right, 3, minus, onto, pep, in, right, wide. O que é isso? 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 Omtotor, jestbaby dbo, parta de torce como o... asi quem é isso? Isto é o que mesmo? Isto também é anti-tank ou anti-chilio? É bom também, anti-tank, flotado ao Talon Eu tenho um ganho de um crap put Que idros Eu tenho um crap put Um crap? Você tem um crap? Não, um crap Oh sim, um crap Não, um crap Boa Boa Se isso agora pode ajudar-te Vamos lá 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 Olá 3-minus, front gate closed, right 2-minus, front gate closed, right 2-minus. 80, press, 4, right 3-plus, closed, right 2-plus. Onto left 2, don't cut. Onto caution, left 1-minus, don't cut. Isso, eles deram um stunnel no início. Onto right 1, don't cut. 4, right 4, danger, break, left 1-minus, right 1-minus, don't cut. Ganha vamos, don't cut. 4, left 3-minus, hold. Onto right 3, very long, closed. F***, cara, can't move on, okay? I'm good. Yeah, ficou minding, then, we still, okay. Ok, forward, forward, forward. Onto flat, right, into, left, 5. C'est qui, come message, naa, nao. Onto right 5, onto, left court, can't break. Não, você não está grátis. Onde? Você está no primeiro, então... Mas a terceira é um tempo antes. O primeiro é primeiro. Você esteja mais com o primeiro. Eu não quero fazer isso. Não cante. 50. A direita. Não cante. E... Acabado. Eu consigo me sentar e dividir com ele, percebes? Mas depois é que eu digo e digo, é para que mesmo experimentar isto? E depois não aparece nenhum filho da puta dessa merda. E depois eu sou o casmovo. E depois eu sou o casmovo e nem que me mate mano. Nem que nem mais vou fazer esta merda. E depois eu não me diverti. Ah pá. Eu quando estou a jogar... Não, por exemplo. Por que é que estão logo a fazer esse caldo no início? Esse caldo no início é simplesmente a coisa mais rápida. Tipo... Quando estás aqui... O que é que eu tenho? Qual é o item? Olha. Olha. Tem dois scrapes já. Pode começar com dois scrapes. Sim. Oh. Eu não quero dizer nada. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha aqui. E aí, vai! É esse caldo. Eu já não estava percebido. Eu já estava percebido. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você percebe que é menor de conta que o Maio não está. Olha. Olha aí. Só o acima. Não dá para A direita 2 mais Brake A direita 1 menos Vai 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 40 Left 1 plus Closed 4 Caution Chicane right left Digo A direita 4 Closed hard Right 1 Não é mal Left 2 minus Opens A direita 2 menos É bom que o contexto é maior A direita 3 menos Entra Right 3 Junction Closed Onto Right 5 minus Caution Closed Right 2 plus Entra Left 3 Entra 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 Left 2 Closed Left 1 Entra 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 Left 3 Entra 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 São Cent 1. 2. 2 junction. Turn left into right 2+. Short. Left 2+. O que? 2. 1. 2. 4. Danger! Left 3+. Jump. Brake! Into right 2'. 2. 3. Minus. E aí Vai dar ish, vai dar ish, vai dar ish, isso é Eu não entendo, não tenho a tonalidade Mas eu estava vendo isso Ah, então estava mais das... Ah, está tudo bem Ok, então... Nada que queiras Foda-se Eu tenho isso por agora 5.8 emanam 10 puce e 5.7 8.8 emanam 9. 8.8 wah 8.8 emanam 10 puce é 7.8 A... 49... 15... 25... 100... Caution... 50... Ah... Não é o que está se afinal. E com o bichinho, eu acho que o bichinho ganha agora o jogo. Ok, a Yordle, que não mudou. É o que fez ganhar a favor de Yordle, agora no início. Seja de Leona, que é o que pode, acho que não pode fazer a Yordle. Se queres que é para um melhor da parte de Yordle. Só tem Yordle, mas é para a parte de Yordle. A CIDADE NO BRASSE. Caution, brake, right, 3. Junction, closed. Onto, left 2 minus. Sexta. Sexta. 4, right 2 plus. Onto, left 3. In turn, right 1 minus. Onto, left 4. Close, hard. Left 1, onto, right 5. In turn, right 3. Pode guardar a CIDADE NO BRASSE. Sexta. 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 Pode guardar a CIDADE NO BRASSE. Sexta. 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 Mas por ti não tem um golpe atrasado Você tem a ser in-sego? O cate-chope fica que a um dos lados I'm in-sego stop Não, não, não. Esquece a linha coelha da mole. Foi uma pena. Não é como é que começasse a fazer as faças. Ah! É que eu já tenho uma Leona? A Bíblos. Go, go, go! 40, left 3 minus 100. 4, right 3 minus, closed. Prelon. Seria interessante Não deixa a gente tentar fazer 1, 2, 3, 4... Ah não, não vou ver se não Não vou ver se não Então vai a gente tentar fazer Associates In 2, right 3, minus, cut No gateway, closed, right to minus E 80, press 4 Right 3 plus, closed Right 2, plus Onto left 2, don't cut Onto caution, left 1 minus, don't cut Onto right 1, don't cut 4, right 4 4, danger 3, left 1, in 2 right 1, no cut on 2, right 5 4, left 3, minus hold, on 2, right 3 3 long, close on 2, danger 2, what is it? ih, don't fall at all let's leave I don't know go hit hit ! I have aud A direita do T5, o T3, a luz. Você não é o T4, o T5, o T5, o T5, o T5, o T5... O game é o T5... Não corta! Eu não sei. T5, o T5, o T5, o T5, o T5, o T5, o T5, não corta! E... não corta! O T5, o T5, o T5, o T5 e o T5. O T5, o T5, o T5, a T5, a T5... Mas pode ter que ver o T5, o T5... Eu acho que isto é Undertale. Acho que isto é Undertale. Sim, eu vou pensar, mas eu comecei a ver. Mas que tipo de cara que vem aquela música? Mas eu quero saber mesmo o título. Eu quero mesmo saber a música, sim. Mas eu não posso encontrar. Deve ser uma... É mix. É mix. É esta aqui. Que diabos você sabe? Tu já me fiz... Tu cada vez que me perguntas, eu dou-te sempre a música. E tu tá... E tu tá... Para perguntar isso. Como é que sabes? Espera. Seja Júnior WRC Season... ...ha ganhou-te novas oportunidades de contrato. No final da semana, você vai oferecer todas as coisas boas. Kidders, Kidders, Kidders. A próxima dia, sem esmer. Ok? Ah! 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 Eu acho que não é esta a música. Ah! Ah! Foi não! Eu queria ver se estava a tirar o Ray. Ah! Eu acho que não é esta música. Eu vou ser sério. Não. Mas espera aí. Não é essa não. Essa é a que usam nos mimes. Por que ele tem uma arma de novo? Muito bem, eu necessito de uma sorda e tenho que proporcionar uma espadinha? Não